A paródia de Natal este ano é dedicada aos maiores responsáveis por um dos acontecimentos mais notórios de 2015 no Brasil, a crise. Aos nossos políticos maravilhosos, não aquele 1% honesto direito, mas aquele 99% vagabundo safado que o povo vota. Tudo réu, tudo réu, sem condenação, mais um fim de ano sem fim da corrupção. Tudo réu, tudo réu, o povo também, cadê o Papai Noel que pro Brasil não vem? Se cair a Dilma, temos que temer, sai a presidanta e fica a norja no poder, o amigo secreto pode revelar, delata, deu sítio, tá na hora de falar. Tudo réu, tudo réu, sem condenação, mais um fim de ano sem fim da corrupção. É tudo réu, tudo réu, o povo também, cadê o Papai Noel que pro Brasil não vem? O rombo foi grande, o povo paga o parto, DSE quase voltou pro Lula 94. Porto no papel, papel de palhaço, e a economia do país já foi pro chaco. Tudo réu, tudo réu, tudo réu, sem condenação, mais um fim de ano sem fim da corrupção. Tudo réu, tudo réu, o povo também, cadê o Papai Noel que pro Brasil não vem? Querido Papai Noel, esse ano eu me comportei, paguei meus impostos, fui um bom cidadão, e em compensação, só me pedi saúde, segurança e educação. Pois não, fui assaltado cinco vezes, tô há seis meses esperando um exame no SUS, Jesus, faltou até a vaga da creche do meu piá. Vou te contar, esse ano não lhe peço é nada, nem vou entrar no clima, porque já vi que até o bom velhinho recebeu propina pra vida do pobre ferrado. Dilma com a cunha, cunha com a Dilma, o Brasil recua, parece uma rinha, política cagada, da deputaiada, Lula não viu nada, só uma marolinha. Tudo réu, tudo réu, sem condenação, mais um fim de ano sem fim da corrupção. Tudo réu, tudo réu, o povo também, cadê o Papai Noel que pro Brasil não vem? Recebeu propina também, recebeu propina também, recebeu propina também, recebeu propina também. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido mais essa paródia aqui no canal Não Famoso Se você gostou O monitor piscou e me tirou a concentração Ô monitor Se você gostou não esquece de deixar o seu like Isso é muito importante, especialmente pra um canal que se chama Não Famoso Quero pedir desculpa por não ter postado vídeos nas últimas semanas Quem me acompanha lá nas redes sociais tá ligado porque o que aconteceu Então se você não me segue nas redes sociais, fica aí a dica É só me seguir lá no Twitter, tem Facebook, tem Snapchat, tem um monte de coisa, não lembro mais Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, tudo de bom na vida de cada um E se você, assim como eu, tem fé e acredita Não esqueça da pessoa mais importante nesse dia, que é Jesus E se você não acredita, se você é ateu, se você tem alguma outra religião que não é o cristianismo Não esqueça de comer o peru Não esqueça qualquer coisa que você não queira esquecer Ou sei lá, talvez você tá cagando pro Natal, aí desculpa Um Feliz Dia 25 de Dezembro pra você Um Feliz Dia da Árvore também Não sei porquê Felicidade, muita alegria, paz, saúde na vida de cada um de vocês E até a próxima, se o mundo não acabar, se eu não morrer, se o YouTube eventualmente não falir Se eu ficar famoso, vocês vão ter que me aturar do mesmo jeito Beijo, abraço, peteleco na orelha, perco de mão aqui, interessar E tchau! É Natal E o pisca-pisca ainda não desenrolei É Natal E as caixinhas de fósforo eu não embrulhei Algodão pra fazer neve é que eu sou pobre É o mesmo pinheirinho desde 89 40 e ada chegou As tia, velho, os avô Vou te explicar mais uma vez Porque eu sou de Natal